Salve, salve galera, chegando na sua telinha mais uma edição do Radar, o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos. Você está ligado com a gente nesta terça-feira pelo sinal digital da TV ou na web pelo nosso site tve.com.br. Entra lá, clica na aba TV ao vivo e você pode nos assistir de qualquer lugar deste mundão. E no programa de hoje, saiba mais sobre o Bordado Empoderado, uma iniciativa que junta essa técnica de costura com o feminismo. Veja também um evento que vai transformar lixo em obra de arte. E para fazer o som desta tarde de terça-feira, conosco os físicos da Teoria das Cordas. Vamos de som? Tentou trazer coisas bonitas, já viu? Você mudou, talvez nem conhece mais como iria evitar. Então, quem sabe se encontra em seu lugar? Alguém que embora possa aparecer. Não é melhor mesmo é não se negar. Quem é, quem não é sempre? Com você tentou trazer coisas bonitas, já viu? E você tentou trazer coisas bonitas, já viu? Com você tentou trazer coisas bonitas, já viu? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, quem sabe se encontra em seu lugar Alguém que embora possa aparecer Se não é melhor mesmo é não se entregar Quem é que não erra sempre? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como é que surgiu a iniciativa de produzir uma obra de arte a partir do lixo? Então, essa iniciativa surgiu de uma parceria com a Smile Flame e a Vandal Nós da Smile, a gente trabalha com projetos de iniciativa social Que trazem impacto positivo para a sociedade E a Vandal é uma marca online de camisetas personalizadas Então, a Vandal trouxe essa angústia deles em relação ao lixo Eles são uma loja do Rio de Janeiro E lá as praias sempre ficam cheias de lixo E tanto que o lixo já se tornou uma paisagem As pessoas já lidam com isso como se fosse algo do cotidiano Então, a gente trouxe essa ideia De conscientizar as pessoas sobre o lixo A partir da arte A gente adaptou então essa ideia para a realidade Pensou que aqui em Porto Alegre a gente também sofre com esse problema Na orla do Guaíba Principalmente em finais de semana A orla fica minada de lixo E a gente quer que as pessoas pensem sobre isso Que o lixo não pode ser um elemento da nossa paisagem A gente tem que pensar Tem que trazer essa discussão Como a gente pensou em fazer isso? Construindo uma obra de arte feita de lixo Muito bom E um dos grandes problemas de descarte De lixo é a questão do plástico Que tem dificuldade de se reciclar Enfim, vocês estão com o foco no plástico nesse trabalho? Sim A gente também tem vidro, outros materiais Mas o foco era no plástico, isopor também É uma preocupação nossa Essas bandejinhas Coisas que a gente usa muito E descarta com muita facilidade Então a gente botou 10 tonéis Em alguns pontos da cidade Em co-workings Que geram muito lixo Em alguns bares Alguns parceiros nossos Inclusive o bar do Espartano Que vai ser onde vai ocorrer o evento E lá eles recolheram o lixo durante uma semana E foi a partir desse lixo gerado em uma semana Que a gente vai construir essa obra de arte E tem uma estimativa de quanto de lixo tem aí? Então, a gente não chegou a pesar quanto de lixo Mas cada tonel tinha uns 200 litros O saco era de 200 litros E com certeza foi mais de 10 sacos de 200 litros É bastante É bastante lixo E com o que sobrar desse lixo Vocês pretendem fazer outras obras? Ou a ideia é que se use todo o lixo Para construir essa obra? A ideia é que se use todo o lixo Para construir a obra Tem mais algumas dinâmicas Que a gente vai fazer no dia do evento A gente está juntando alguns lixos para levar Mas a ideia é que o pessoal se engaje E traga o próprio lixo Ou o lixo que está gerando ali na hora Para fazer essa dinâmica com a gente Que é para pensar sobre o lixo Que eles estão produzindo Então a gente vai tentar fazer brincadeiras com lixo Transformar aquele lixo em brinquedo Transformar o lixo em algum utensílio Para a gente ressignificar o significado do lixo A gente pensar sobre o que a gente está fazendo com ele Com certeza E outras atividades que vão ocorrer durante o evento Além da produção da obra, justamente Então, o evento vai estar muito legal Eu até aproveito para convidar todo mundo Para participar desse evento Que vai estar demais Além da finalização da obra Porque a estrutura da obra já está sendo construída Os artistas estão construindo no ateliê Ela vai ser finalizada no evento E além dessa dinâmica A gente também vai distribuir Meu copo eco Para as pessoas não gerarem lixo lá no dia Além disso A gente vai distribuir descontos Da Vandal em camisetas E vai ter muita música Com o DJ Lucas Pita E a DJ Carol Cotens Que vão animar esse evento Muito legal E já tem previsão de fazer uma outra edição Vocês têm pretensão de fazer outras edições desse evento? É uma ideia, né? Ideia Pode ser que a gente venha fazer novas edições Mas a princípio é essa aí Tá certo Então o pessoal encontra mais informações aonde? No Facebook da Smile Flame E também no nosso Instagram da Smile O pessoal do Bar do Espertano Também está fazendo uma divulgação forte aí Então pode entrar nas nossas redes sociais Que vocês encontram informação E o evento é gratuito? É gratuito Bacana Então muito obrigada pela presença, Thais A gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo Mas já voltamos Música 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 Te falei, às vezes o céu é cinza e o dia cai Às vezes a gente tenta e nada mais Às vezes o pouco é muito pra oferecer Às vezes vai se machucar Mas não precisa se envergonhar De estima quem sabe Nós dois feitos loucos correndo pela cidade À procura de alguém pra amar À procura de alguém pra ser À procura de alguém pra nos preencher Te ouvi como uma explosão Quem sabe outra vez Voando em desencontros e bairro Sem, sem tanto pra falar Sem muita intenção Um era pra se machucar Mas não precisa se envergonhar O destino é quem sabe Nós dois feitos loucos correndo pela cidade A procura de alguém pra amar A procura de alguém pra ser A procura de alguém pra nos preencher 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 O destino é quem sabe E a procura de alguém pra nos preencher A procura de alguém pra nos preencher A Procura de Alguém Pra Amar 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 O Lucas Na Guitarra E Na Bateria É O Felipe Certo? Gente, eu já dei spoiler Na abertura do programa, mas vocês são todos físicos Bom, aqui Nós dois começamos A banda no Instituto de Física Da URCS E o Felipe, na verdade, ele entrou depois com a gente Mas é nosso amigo de muito tempo Tem que ouvir papo sobre física Acontece, né? E aí, como é que foi? Vocês se juntaram, se encontraram, resolveram formar uma banda? É, a gente foi conversando e sabendo que a gente tocava, a gente começou a fazer os ensaios por brincadeira, mas, assim, como a gente é bastante pilhado, acabou acontecendo. Rolou, formou a banda. E o primeiro EP de vocês, vocês lançaram em 2017, né? Isso, a gente lançou em 2017, com quatro músicas. Lançaram digital? Digital, tudo digital. O pessoal encontra na internet. No Spotify, no YouTube, no Facebook, de repente, eu acho também, no Instagram. Bacana. E vocês estão com um trabalho novo, né? Estão produzindo um novo trabalho agora, esse ano. É, a gente está produzindo um EP novo também, de novo, quatro músicas, mas um pouco de umas referências diferentes, assim, tendo que trazer alguma coisa de som novo para a banda também. Pois é, como é que funciona essa questão das referências de vocês? O que vocês ouvem para produzir? Então, a gente tem... Como a gente começou juntos, a gente ouve coisas muito diferentes, assim. Por exemplo, eu gosto bastante de MPB, assim, é a minha referência. Eu ouvia bastante grunge e rock dos anos 90, quando a gente começou. E o baterista é metaleiro, então, assim, realmente é um pouco de cada coisa. E como é que vocês fazem para juntar tudo isso? É, a gente vai... É, tem um meio termo, né, que... Tem um meio termo, acho, incomum. Isso daqui eu não odeio, isso daqui tu não odeia também. Então, vamos focar aqui. Dá para juntar. E vocês ouvem músicas antes de compor e tal? Como é que é esse processo de composição? É, a gente geralmente trabalha com algumas coisas, assim, que a gente acha que vão ser mais úteis. Então, tipo, sim, a gente realmente para para ouvir outros sons, assim. E outros projetos além do novo EP? Algum videoclipe, alguma coisa nesse sentido também? A gente está também, a gente está conversando tudo isso, assim. Agora a gente está voltando a tocar nos próximos meses, assim, como isso vai acontecer. Bacana. A agenda, por enquanto... Está abrindo agora, sim. Bacana. O pessoal de casa, então, que está afim de montar um show, né? Organizar um evento. Bacana, então. E eu fiquei sabendo que a última música que vocês vão tocar no programa de hoje é Novidade, né? Novidade, a música do novo EP. No próximo EP. Bom, o Radar vai ficando por aqui. A gente teve um pequeno problema aí na execução do vídeo da matéria sobre o bordado empoderado. Então, vamos ficar devendo essa para vocês. Se tudo der certo, amanhã a gente assiste, então, essa iniciativa bem bacana do bordado empoderado. Lembrando que hoje à noite tem reprise dessa edição, às 11h30 da noite. E a gente volta ao vivo amanhã, às 6h da tarde. A gente já vai se despedindo, mas não sem antes ouvir mais uma da Teoria das Cordas. E é novidade, então, né, galera? Valeu. Quando você me viu, nem sabia o que ia dizer. Nem tentou disfarçar, o que importava era eu e você. Eu podia tentar ser o mais forte Resolvi brincar de sorte Nem vi você chegando Nem me importei de quando Você disse, eu vou ficar Dali via bem pouco, tão pouco que vinha de lá Dali nem parecia Você sabe que no seu lugar eu fugia Corria desse lado Melhor tomar cuidado Mas então já parecia Cair em teus abraços Aí espera do que foi Paro o tempo Pra pensar depois Hoje nada vai impedir Nós dois Deixei minha razão Deixei minha razão Eu tentei te mostrar Só queria te ver de novo Fulano Quando você me viu Nem sabia o que ia dizer Nem tentou disfarçar O que importava era eu e você Eu podia tentar ser o mais forte Resolvi brincar de sorte Nem vi você chegando Nem me importei de quando Você disse, eu vou ficar Dali via bem pouco, tão pouco que vinha de lá Dali nem parecia Cê sabe que no seu lugar eu fugia Corria desse lado Melhor tomar cuidado Mas então já parecia Cair em teus abraços Aí espera do que foi Cair em teus abraços Paro o tempo Pra pensar depois Hoje nada vai impedir Nós dois Deixei minha razão Eu tentei te mostrar Só queria te ver bem de novo Quando você me viu Nem sabia o que ia dizer Nem tentou disfarçar O que importava era eu e você